Olá, meus queridos! Hoje é dia 23 de março e é com muita alegria que estamos aqui para o nosso projeto Diário da Fé, Diário Espiritual da Fé com Santa Catarina de Sena. E hoje nós continuamos com o seu livro assim. Uma vez separada do corpo, a alma humana compreende que todos, mesmo os demônios, me louvam. Ao atingir a meta final, vê claramente e entende toda a verdade. Ao ver-me, ama-me, e tal amor lhe dá a plenitude da verdade. Sua vontade une-se à minha, e assim não mais padecerá. Já atingiu tudo quanto desejava. Como afirmei acima, a alma separada do corpo vê minha glória nos bens dos bem-aventurados, em todos os seres, mesmo nos demônios. Já não lhe produzem sofrimento as ofensas que se cometem contra mim e que antes lhe causavam tristeza. Foi o que se deu com meu filho quando estava pregado na cruz. Com a horrível morte, cessou a dor causada pelo seu ardente desejo de salvar a humanidade. Esse desejo santo acompanharam meu filho desde a encarnação até o último suspiro. Ao acabar a dor, o desejo santo continuou. Se com a morte de Jesus tivesse cessado o amor que revelei por vós em Cristo, nem existiríeis mais. Fostes criados num ato de amor. Se tal amor acabasse, se eu não quisesse mais vossa existência, cairíeis no nada. Meu amor vos criou e vos conserva. Meu filho e eu somos um. Na sua morte cessou a dor, não o amor por vós. Da mesma forma, os bem-aventurados continuam a ter o desejo da salvação da humanidade, mas sem sofrimento. Tendo acabado a dor no instante de sua morte, continuam a amar. Inebriados no sangue do cordeiro imaculado, revestidos de amor pelo próximo, já passaram pela porta estreita. Mergulhados no sangue de Cristo, emergiram-se em mim, oceano de paz. Libertados da imperfeição insatisfeita, tornaram-se perfeitos na saciedade de todos os bens. Olha que profundo isso que Santa Catarina está nos mostrando, gente. A pessoa que está plenamente unida a Deus, nada mais importa. Ela vê a perfeição que Deus é e tudo o que Ele faz se encaixa. Até mesmo os demônios louvam e glorificam a Deus. Essa pessoa já não sente mais tão tristeza quando vê as ofensas cometidas contra Deus, porque ela vê que até nisso Deus consegue extrair um bem. Que bonito! Quando é que será que a gente vai atingir essa plena perfeição? Essa plena união com Deus? Nós temos que desejar isso, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.